Música Atenção foi da partida Empinou lá, aparentemente, o americano Blaine Largou muito bem O maradão na da guaxininha A Eva vai ficando pra trás Maradão na da guaxininha O americano Blaine O americano Blaine Maradão Vai, vai, vai Meu cavalo campeão Meu cavalo campeão 320 metros Meu cavalo campeão Meu cavalo campeão Meu cavalo campeão Prepara teu cavalo Que o meu vai sair do chão Olha a pegada do Gepão, papai Olha o show Chega no desafio A disputa é acirrada Prepara o meu cavalo Pra nós dar o talapada Juiz dando a partida Vem aquele voerão Segura o desmantelo Meu cavalo campeão Passando nos duzentos A galera animada Meu cavalo abriu Cinco metros na parada Chegando nos trezentos A galera endoidou Gritando e dizendo Meu cavalo já ganhou Chegando nos trezentos A galera endoidou Gritando e dizendo Meu cavalo já ganhou Meu cavalo campeão Meu cavalo campeão Trezentos e vinte metros Meu cavalo campeão Meu cavalo campeão Meu cavalo campeão Ricanos e vinte metros Restos e vinte metros Velvido Lula campeão Cuidado e vinte metros Vinte metros Vinte metros Vinte metros Ahhhh! Que Deus do céu? Falta isso aí, Zé, não! Tua de! Bora, galera! Falta a sua, galera! Falta a sua, fora! Falta o cafão, galera! Falta o cafão! Falta o cafão! Fala aí, cofa! Agora vamos lá! Vamos, vamos lá! Ficou foca, cara! Não, não, não... Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Tira, Marqui, pichu, pega de nada também, Marqui! Eita, Marqui! Vamos tirar! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, Tuiú! Tuiú! Vai, mano! Bora! Moradona, porra! Eita! O cinema é o nome, hein? Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Ei, seu filho! Vamos buscar a mão, vou botar a mão, vou botar a mão! Ei! Não, não, não! Ele militar também vai vir receber o seu oferto! O que ele vai receber o seu oferto? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.